Hoje vou apresentar para vocês um projeto que busca se entrelaçar com a natureza, tanto por métodos sustentáveis quanto pela sua forma. Trata-se do projeto da nova sede da Suprema, em Estrasburgo, na França. Essa é uma empresa que fabrica materiais de isolamento, impermeabilização e outros produtos voltados para a construção civil. Esta grande edificação está sendo projetada pelo escritório do arquiteto belga Vincent de Kalebot, conhecido por seus desenhos futuristas e que incorporam elementos da natureza. O edifício possuirá 8.225 metros quadrados e possui o nome de semáforo, que podemos traduzir do grego antigo como portador do sinal, demonstrando a intenção de ser uma referência para o mundo, como uma cidade verde, sendo descrito pelos autores do projeto como uma cidade que quer ser progressivamente pós-carbono, pós-petróleo, pós-nuclear e mesmo pós-inseticida. Para isso, durante o projeto, buscou-se reduzir em 65% o uso de impermeabilizantes à base de petróleo, além de outras estratégias que ainda vamos falar. Todo desenho do projeto possui uma inspiração na biomimética, que é uma área da ciência que busca na natureza soluções para resolver nossos problemas. A arquitetura e o design têm feito grande uso da biomimética tanto na criação de tecnologias como nas formas dadas às suas criações. No semáforo, podemos visualizar essa influência através de suas formas sinuosas, inspiradas nos campos utilizados para a plantação de arroz. Esses terraços são chamados pelos arquitetos responsáveis de quinta fachada habitada, que se intercala em diversos níveis. Nesses terraços seriam instaladas hortas e pomares urbanos, com o uso de diversos produtos desenvolvidos pela empresa, servido então como um grande expositor. O edifício também possui uma grande ligação com seu entorno e com a população local. Parte de suas dependências serão acessíveis para o público em geral, como academia, lanchonete e creche, sendo todos os seus espaços adaptados para pessoas com deficiência. Já sua integração com o entorno se dá principalmente através do porto, sendo proposta uma nova marina que daria acesso ao prédio e de onde se iniciariam os terraços. Já o coração do semáforo seria chamado de Ágora e conectaria todos os ambientes comuns, como uma praça pública que conecta diversos lugares. Mas também com papel de destaque está o esqueleto de Mamute, que é um símbolo da empresa pela sua relação com sua história. Em 1909, Charles Gasson, bisavô do atual presidente da Suprema, criou o impermeabilizante que chamou de Mamute e deu início ao seu empreendimento. Posso dizer que o edifício busca se tornar um exemplo através de cinco estratégias. O amplo uso de vegetação, contando com cerca de 10 mil plantas, arbustos e árvores, em sua maioria de espécimes endêmicas da região. Isto torna o prédio um oásis dentro da cidade, contribuindo positivamente para a diminuição da poluição e no controle da temperatura. Desempenho térmico otimizado, através de isolamento feito com materiais de base biológica ou reciclada. Integração entre estratégias de economia de gastos e produção de energia sustentável com painéis solares e turbinas eólicas, produzindo mais energia do que consome e redistribuindo esse restante para o entorno, uso de um sistema estrutural que otimize o uso de recursos, que será escolhido entre concreto alveolar protendido e madeira laminada cruzada, e implantação dos pomares e hortas urbanas. Mesmo que fazendo parte de uma estratégia de marketing, o semáforo pode se tornar um grande referencial no que diz respeito a construções sustentáveis. Espero que logo possam colocar em prática esse projeto. Você curtiu esse projeto? Deixe aí nos comentários o que você achou. Também não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e conferir nossas redes sociais e o nosso site. Até a próxima.